Oi, eu sou a Vi e seja bem-vinda ao Com Amor Livro O vídeo de hoje é um book haul Na verdade era para ser um unboxing, mas eu não consegui resistir, admito Abri todas as caixas mesmo, porque era meu aniversário Presente de aniversário eu não aguentei, gente, entendeu? No dia eu estava tão assim, ai meu Deus, eu preciso abrir, eu preciso descobrir o que me deram Que eu abri tudo, mas aí eu vim trazer para vocês verem os livros que eu ganhei de aniversário E mostrar para vocês como eles são por dentro, os bilhetinhos para quem quiser ouvir As mensagens lindas que os With Lovers mandaram para mim Gente, sério, de verdade, eu já comentei no Instagram Inclusive, se você não me acompanha por lá, você está perdendo Porque eu posto muita coisa por lá, tá? Vou deixar aqui o nome e os links na descrição para vocês Foi um dos melhores aniversários, assim, foi o meu primeiro aniversário passando No mundo do book Instagram com os With Lovers E foi incrível porque eles são pessoas incríveis São amigos que são pessoas boas, são pessoas maravilhosas E eu acho que eu encontrei o meu universo que é junto com vocês Com eles, com todo mundo E aí eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo Se você se interessar por algum desses livros ou por qualquer outra coisa Compra usando o meu link, tá? Porque ajuda demais o canal, de verdade Vocês vão estar patrocinando, comprando livros, entendeu? É isso aí, bora começar Bom, eu vou começar com um presente que eu mesma me dei, entendeu? Porque, para quem não sabe, eu sou apaixonada pelo Locke Amo demais E aí, esse aqui foi o livro que eu comprei De presente de mim para mim mesma Ele tem uma jacket e a capa de dentro é linda, tanto quanto é de fora A letra dele é bem grande, bem grandinha mesmo Queria que todos os livros tivessem esse tamanho E ele é capa dura, gente Que coisa melhor do que isso não tem Ele foi um pouco, assim, na verdade não foi caro, né? Porque para uma obra de arte dessa foi um preço muito ok Que eu acho que foi 49 ou 44 Não tenho certeza Mas eu amei demais O próximo foi presente da minha mama impoderosa Que me levou na leitura daqui da minha cidade Falou assim, escolha, anjo Pode escolher Aí eu fui, como assim? Gente, eu estava praticamente a minha wishlist toda diante de mim Eu não sabia o que escolher E aí eu fui pela capa A capa que eu achei mais bonita eu trouxe Que foi Pássaro e Serpente Que é um livro que chegou aí com tudo Eu já vi muita gente comentando a respeito E como, assim, vivo falando Pelo menos no Instagram Eu estou muito na vibe de ler fantasia E aí eu falei É esse, tem que ser, não vai ter como E ele é muito lindo É maravilhoso Arrasou, perfeito Tudo para a minha carreira A capa é belíssima, entendeu? Eu não lembro quanto ele foi Mas eu acho que ele foi 49 também Agora sim a gente vai começar Não, antes de a gente começar o presente dos Whiff Lovers Eu vou mostrar os da minha família Depois eu mostro os deles, né? Melhor, eu acho Do meu padrinho Eu ganhei dois livros As Cores do Coração Que eu deixei para abrir o plástico junto com vocês Quem falou muito desse livro foi a Paula Alexandra Eu também vi alguma outra pessoa falando nos stories do Instagram Então não vou me lembrar agora quem era Mas falou super bem E eu achei a história super, assim, chamativa Tem a ver com transplante E eu achei, assim, tudo para mim Eu nunca li nada sobre esse tema E estou tentando investir em romances Que trabalham em temas que eu ainda não li nada sobre Esse livro é muito bonito Lindo De verdade, a capa, assim, eu amei Logo que eu vi Acho que a diagramação dele também é muito linda Estou curiosa para essa leitura Quando vai ser, eu não sei, gente Porque tem muito livro aqui para eu ler Mas assim que eu ler, com certeza Eu venho trazer aqui para vocês A minha opinião Eu estou pensando em fazer uma resenha exclusiva dele Aqui no YouTube Mas não em vídeo, sabe? Como forma de post para vocês O outro que eu ganhei foi Em Águas Sombrias Esse livro aqui é da mesma autora De A Garota no Trem Que é um livro que eu gosto muito E a minha prima que me recomendou Ela disse que ele é maravilhoso E eu imagino que seja Então, talvez eu vá amar esse aqui E fora que a capa dele é linda de morrer Gente, é muito linda Linda, 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 linda E tudo indica que vai ser a narração dele Aparecida com A Garota no Trem Sabe? Volta e volta no passado Vai para o futuro E trabalha com várias narrações diferentes De vários personagens E eu gosto Eu acho bem dinâmico Particularmente falo Agora sim Vamos para os presentes Desenvolvores Eu ganhei Uma Chama Entre as Cinzas Que é uma fantasia Eu tinha aí no Kindle Unlimited Só que eu falei Não É fantasia É bonito Tem aí uma coleção Uma série Então eu falei Vou colocar na minha wishlist E ler só se me derem E aí eles me deram Tem um bilhetinho Que eu já coloquei aqui dentro Eu vou ler para vocês Gente Eles mandaram com rima Tá? Segura Rosas são vermelhas Violetas são azuis Te damos esses livros Para que te conduzam No caminho da luz Escrito pela Adri Tentando ser mais criativa Que a Jack De with lovers Que mais amam Gente, eles são perfeitos, né? E ainda se preparem Porque vem muito mais rima por aí Só rima Boa Confia 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 O outro livro Que chegou ontem Foi Um lugar bem longe daqui Deixa eu tirar aqui Coisa que eu não quis tirar do plástico Para eu poder abrir junto com vocês Esse livro aqui Também estava na minha wishlist Há muito tempo Só que eu não estava na vibe De ler suspense De ler livros com mais mistério Eu estava no romance mesmo E aí Eu mudei, né gente? Mudei Agora eu estou lendo tudo E aí eu falei Agora é a hora de ler esse livro E eu ganhei Ele é muito bonito E foi um livro muito hypado Pelo menos no final do ano passado Ele era bem hypado E ele é lindo Eu amei Acho que eu vou gostar Tem tudo para eu amar Agora eu vou colocar o bilhetinho aqui dentro Parabéns, Bia Que Deus te abençoe e te proteja sempre Que você seja a pessoa mais feliz do mundo Você tem uma luz incrível E um coração lindo Obrigada por existir Espero que possamos nos conhecer um dia De Laís Gente Eu amei demais A Laísa conseguiu me emocionar Ontem com esse bilhetinho O outro que eu ganhei Foi o ódio que você semeia finalmente Esse livro Quem me fez querer ter vontade de ler Foi a Lau Inclusive foi ela que escolheu esse livro Para eu me dar Porque ela fala sempre muito bem dele E eu ficava Hum, será? Hum, será? Porque é livro muito hypado, né? E aí eu fico com o pé meio atrás Mas agora eu não tenho escapador Eu vou ter que ler E ele é a coisa mais linda do universo Antes na frente, quanto atrás Eu amei Amei Aí ela mandou o bilhetinho, né? Bia Cambraia Rimar não é a nossa praia Aproveite a nossa franqueza Amamos você mais do que tu amas Dez deite surpresa Lau é a melhor rimadora Sim ou claro? Sim ou claro, gente? De um reflóberes que mais amo Eu amei a rima da Lau A Lau é a maior A que mais me apoia No fato de eu amar Dez deite surpresa É só isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Outro livro que eu ganhei Que eu estava muito afim Que eu acho que é um dos livros mais lindos Dos que eu recebi Que é Livraria dos Achados e Perdidos Gente, o que esse livro tem de lindo? Meu Deus Se vocês não estão entendendo a beleza disso aqui A letra dos livros da Harley Quinn Não sei falar Harley Quinn É muito pequenininha Mas vale a pena, entendeu? A gente desconsidera Põe o óculos e está tudo resolvido O bilhete Rosas são vermelhas Borboletas são azuis Nós te amamos, Xuxu Escrito pela Jaque Em um susto de criatividade Gente, é a melhor pessoa Eu amei demais Esses foram os melhores bilhetes que eu recebi também Agora vocês não estão preparados Para o livro que eu recebi, entendeu? Não estão Principalmente o pessoal do Instagram Que toda vez que eu peço indicação de livro Eles colocam Eu ficava, gente, esse livro é muito hypado Não sei se quero Não sei se vou Não sei Agora eu vou Porque eu ganhei A Aline que me deu E o bilhete que ela me deu Gente, vocês não estão entendendo Mas antes eu vou falar um pouquinho da capa É uma capa que causa muita discussão Eu sei que tem muita gente que odeia E muita gente que ama E eu particularmente achei ela bonita, gente Eu acho essa combinação de verde com roxo muito linda A letra dele é cintilante Então, assim Eu gostei Entende? Gostei E é isso Agora vamos ler o bilhete da Aline Para vocês se emocionarem muito comigo Porque ela foi fundo no coração Um livro com uma das melhores protagonistas que já vi Para uma mulher que transmite puro amor e carinho em tudo que faz Aproveite seu dia e que Deus abençoe imensamente Você é uma pessoa incrível Muito amor de Aline Vitória Eu posso, gente, com esse bilhete Que coisa mais fofa Ai E o livro é lindo Eu acho ele lindo sim Outro livro que eu ganhei Foi Esse aqui que é A Salve em Júpiter Deixa eu tirar aqui Que eu também estava louca para ler Por influência de quem? Paola Alexandra de novo Livros e Fuxicos batendo ponto aqui todo santo dia E eu estava muito afim Ganhei ontem Deixa eu abrir o plástico com vocês Ainda está chegando livro, gente Detalhe Vocês vão ter que terminar de ver esse book haul No Instagram Porque ainda está faltando o livro chegar Eu já recebi mensagem de algumas pessoas me dizendo que não chegou a tempo Mas que vai chegar e tal E aí eu resolvi Como hoje eu tinha tempo de gravar os vídeos Eu já tive que gravar hoje Então não sei Se vai sair nesse vídeo O book haul talvez saia O resto dos livros Mas talvez saia Então esperem até o final para vocês verem Ele é lindo Por dentro Ai não Eu não tinha visto por dentro Nossa Ai gente É muito bonito Eu acho que eu vou ler com a Júlia Do Estudo da Júlia A gente estava marcando de ler juntos Porque ela também comprou E aí talvez a gente lê Vou colocar o bilhetinho bem aqui Em cima das estrelas Parabéns, Xixu Bia Tudo de bom para você e na sua vida Agradeço ao Instagram por ter conhecido você E poder fazer parte do seu dia Beijos Espero que goste do presente De Daniele Jomar De leiturando no meu mundo Eu amei A Dani arrasou Agora faltam os dois últimos livrinhos Um é Morte no Nilo Vamos para o bilhete É com todo carinho que ficamos lisos Lá o Jack, Davi, Cami, Maravilhosa Idrid With Lovers que mais amam Eles arrasaram, gente Eles se juntaram Então Lacraram Ai o último É Cristianismo Puro e Simples Que é o segundo livro do C.S. Lewis Que eu leio O primeiro foi Cartas de Indiabas e Aprendiz Que eu amei Me trouxe muitos ensinamentos E 599 milhões de tapas na cara E o que esse livro é bonito Vocês não estão entendendo Ele é muito lindo De verdade É capa durinha Os capítulos são lindíssimos E é isso aí Vamos para o bilhete Não fica mal acostumada É válido Por 5 aniversários Amamos você Meteoro da paixão Já pensou, gente 5 aniversários Tá de sacanagem Vocês que lutem Que vamos ter que dar presente Natal também Inclusive Mas eu amei Mano Foram ao todo 12 livros Pelo menos até agora No momento que eu estou gravando Tem 12 livros novos Não vou conseguir Que tá muito pesado Peraí Tudo aqui Mas eu amei Todos os bilhetes Arrasaram Agora sim Vocês tem que me comprar A tempo Para eu ler tudo isso Mas vai dar certo É que vai dar certo Bom O book haul foi esse Eu espero muito Muito Que vocês tenham gostado Fiquei muito feliz Com tudo que eu ganhei Mas principalmente Com os bilhetes E com As pessoas que estavam próximas Mesmo que por mensagem Mas estavam próximas No dia Do meu aniversário Nascer semana toda E tô aqui ali Gente De verdade Tô muito grata E vocês Fazem parte disso Vocês são os grandes Responsáveis por isso Então muito obrigada Um beijo no core E até a próxima Tchau